A posse foi realizada na sede do sindicato com a presença de metalúrgicos da região, lideranças de diversos setores, convidados e familiares. O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos tem cerca de 3.800 associados na região sudoeste, a maioria deles em Pato Branco, cerca de 2.000. Cada ano que passa, cada gestão aumenta mais o trabalho, na onde que os trabalhadores estão crescendo as indústrias na região sudoeste. Então, cada vez mais, e isso é bom, porque os trabalhadores estão mais em empregabilidade, então, cada vez mais exigindo mais da diretoria. Ari Martins, que já vem na presidência da entidade a vários mandatos, segue no cargo com novos integrantes da diretoria. Além de defender as causas salariais e de condições de trabalho, o sindicato se preocupa com o bem-estar e saúde dos metalúrgicos associados. O sindicato tem hoje uma clínica que oferece para os trabalhadores benefícios. Então, o sindicato está trabalhando nessa área faz tempo e estamos ampliando para cada vez mais dar oportunidade para o trabalhador, para ele estar usando os benefícios médicos, odontológicos, na parte de estética, na parte de pilates, físio, recuperação e tudo mais. O sindicato está se especializando cada vez mais nessa área, além das conquistas que o sindicato já teve em salários e direitos. Prestigiou o evento o presidente da Força Sindical no Paraná, Sérgio Butica. A renovação dessa nova diretoria, que vai fortalecer a representação dos trabalhadores metalúrgicos aqui de Pato Branco, é muito importante. Até porque, a cada vez que viramos um ano, nós precisamos entender que o movimento sindical, que os trabalhadores têm que fazer parte da organização social em cada município.